Oi gente, Júlio começou de uma delícia, né? Já tô vendo aqui matéria que saiu no Léo Dias. Engraçado. Bom, vamos lá. Não vou ficar calado não. Vamos falar então. Já que vocês querem que eu fale, eu vou falar. De fato, a minha filha volta bem diferente. Quando ela vem na minha casa, ela volta pra casa da mãe dela bem diferente. Porque quando ela chega aqui, rapaz, é complicado o negócio quando ela chega aqui. Então ela, de fato, volta bem diferente. Ela volta mais calma, ela volta mais educada, ela volta falando coisas que ela não falava. Eu tô ofegante, cara, porque eu tô muito tempo calado. E tá difícil ficar calado. Mas, enfim, de fato, ela volta bem diferente mesmo. E ela foi repreendida, sim, aqui em casa. Ela nunca falou isso na minha casa. Nunca falou isso na minha casa. E isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. Outra coisa bem importante, que quem me acompanha aqui já sabe. Aqui eu não falo sobre dinheiro, sobre ostentação. Eu não falo sobre... Pra minha filha, eu não tenho essa diferença, essa diferenciação do quanto é mais caro, do quanto não é. De não existe isso. A gente não fala sobre isso aqui. Então quem já me segue aqui sabe muito bem disso. Então isso é uma coisa que a minha filha, com certeza, não viu na minha casa, não aprendeu na minha casa. E, obviamente, eu sou totalmente contra. Não repreendi, porque não estava comigo naquele momento. Eu não vi ela falando isso. Se eu tivesse visto, ela teria sido repreendida independente se foi gravada ou se não foi gravada. Outro ponto. Bom, vamos lá. Foi falado que a minha filha fica menos tempo comigo. E, de fato, ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Bom, pessoal, o que está acontecendo? Só para a gente contextualizar. A filha do Arthur Aguiar, com a Marika Card, ela viralizou um vídeo dela na internet, onde ela chama o cozinheiro, o celular do cozinheiro de pobre. Seu cozinheiro, eu entrego isso, ó, delícia, maravilhosa, comida maravilhosa, ó. Olha que comida de restaurante. O celular está ruim. Está não? Bom apetite, tá? Bom apetite. O celular de pobre. Ah, ruim? Esse aqui é o último da Samsung, gata. O gráfico é mais bonito. O que você não me dá? Esse, ó, lilás. Ih, me dá um de presente, Sofia. Estou precisando? Eu não. Esse daqui é o S24, gata. É a minha filha da mãe. Minha mãe morreu. Está no céu. Eu estou ali no céu mesmo. E aí, depois desse vídeo, as pessoas começaram a criticar o Arthur Aguiar, falando só porque a filha estava na casa dele, ela não deveria ter falado isso e que, inclusive, aprendeu com ele. E a Mayra Card, ela resolveu se pronunciar. Ela disse o seguinte, preste atenção. Nós temos cozinheiras mulheres aqui em casa. O que acontece lá não diz respeito a nós aqui em casa. Inclusive, nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa. Aí entra o ponto, né? Já que ela nunca viu ela falar na casa dela. Me espanta muito, ela continua dizendo. Inclusive, e se falasse, ficaria de castigo, com toda certeza do mundo. Da mesma forma que reprovo completamente ela escutar músicas para adultos que falam besteiras ou funks. Mas, infelizmente, ela nem sempre volta de lá, da casa do Arthur, como foi. Filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações diferentes. Aqui na nossa casa, as regras são outras. E quando descumpridas, presta atenção. Aqui na minha casa, aqui na nossa casa, as regras são outras. E quando descumpridas, o que é muito raro, a correção é imediata. Prestar atenção, a correção é imediata. Como ela se comporta fora de casa, sobre a custódia dele. Infelizmente, não posso barrar. E aí, essa seria a justificativa da Mayra Cardi para a filha dela ter feito o que ela fez. Falado sobre o celular do cozinheiro. E aí, entra uma incongruência por parte da Mayra Cardi. Por que ela estaria falando disso? Por que ela iria falar que a culpa é do Arthur Aguiar, já que a filha fica mais com a mãe e o padrasto, que é o primo rico, do que com o próprio Arthur Aguiar? Diante disso tudo, o Arthur Aguiar resolveu falar mais uma vez, abertamente, sobre tudo isso. Olha só. Espera aí, você já deixou o like no vídeo? Ainda não deixou o like? É sério isso? Deixa o like no vídeo. Antes que chega lá no final do vídeo, o vídeo acaba. Você sai do vídeo e não deixa o seu like. Deixa o like, compartilha. Se inscreve no canal, você que é novo, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui todos os dias. Combinado? Feito isso, olha só o que diz o Arthur Aguiar. Olha só. Vamos lá, minha gente. Vou tentar ser o mais objetivo e direto possível. Bom, está rolando aí o vídeo da Sofia, da qual ela tem uma fala muito ruim relacionada ao Martins, que trabalha aqui em casa. Algumas coisas para falar sobre isso. Bom, primeiro, pedir desculpa para quem se sentiu ofendido. Acho que até choveu no molhado falar que eu não concordo com esse tipo de atitude. Eu não estava presente na hora do vídeo. Não vi, se eu tivesse visto, eu teria falado na hora. Independente se foi gravado, se não foi gravado, eu teria falado. Eu não estava. Imediatamente, quando eu fiquei sabendo do vídeo, que foi muito tempo depois, eu, obviamente, sentei para conversar com ela, expliquei tudo para ela. Então, primeiro ponto, pedir desculpa para quem se sentiu ofendido. Agora, o segundo ponto é trazer uma reflexão aqui, né, gente? Vamos lá. Era uma criança de cinco anos. Isso não diminui o erro dela. É erro, está errada. A gente tem que consertar. Mas daí, crucificar a menina, falar um monte de coisa, um monte de besteira que está saindo aí também, é passar muito do ponto, né? Vamos combinar. Vamos, calma. Está errado, está errado. Tem que consertar? Tem que consertar. Peço desculpas para quem se sentiu ofendido? Óbvio que eu peço desculpas. Como eu disse, se eu tiver uma olhada, falar que eu não concordo com isso. Mas era uma criança. E o que a gente tem que fazer agora é consertar o que ela falou. Agora, um outro ponto de reflexão. Ela só falou isso porque ela ouviu alguém falando. Ela reproduziu algo que alguém falou. Porque ela não ia tirar isso da cabeça dela, entendeu? Então, desculpa para quem se sentiu ofendido. Não tem necessidade desse hater inteiro em cima. Parece que ela cometeu um crime. Ela é uma criança. Ela errou. E já foi conversado com ela sobre isso. Já foi explicado para ela. E é isso. Ponto final. E para finalizar, para você que está cobrando a educação da minha filha, volto a dizer, ela está errada. Sim, mas ela tem cinco anos. Na minha opinião, é muito pior você que está indo lá comentar nas páginas de fofoca e não está tendo um pingo de respeito e um pingo de educação. Ela é uma criança de cinco anos. Você é um adulto ou uma adulta. Então, vale essa reflexão aí. Está errada? Está. Mas não te dá o direito de ir lá escrever um monte de bobagem, de falar. de faltar com respeito, de não ter educação. A grande diferença é que ela é uma criança de cinco anos e você é uma adulta ou um adulto. O que me assusta mais nessa história toda é a Mayra Cardi agir como ela está agindo. Ao invés de ela pegar a filha dela, assumir que a filha dela errou e tal. Tudo bem. A internet pega um pouco pesado em cima disso tudo. Mas não. Ela dá uma entrevista e joga a culpa toda para o lado do Arthur Aguiar. Mas eu te pergunto, o Arthur Aguiar, ele fica mais tempo com a filha dele ou é a Mayra Cardi que fica com a filha dela o tempo todo com o padrasto, que é o primo rico, e ficam lá o tempo todo dando a educação que eles têm para dar para essa criança? Será que ela não ouviu isso aí algum dia dentro da casa da Mayra Cardi com o primo rico? Fica essa dúvida. Fica essa dúvida. Até porque a atitude dela de ir dar entrevista, de falar que a culpa é do Arthur Aguiar, diz muito a respeito dela. E a gente bem sabe quem é a pessoa que fica ostentando, quem é a pessoa que fica sendo arrogante por aí, menosprezando várias coisas. A gente já sabe o histórico da Mayra Cardi. A gente conhece muito bem. Agora, deixe a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acham a respeito disso tudo? Isso que aconteceu envolvendo a filha da Mayra Cardi com o Arthur Aguiar é mais culpa da Mayra Cardi ou do Arthur Aguiar? O que vocês acham? Ó, pessoal, vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo o máximo que você puder. E é lógico que eu aguardo você no próximo. Combinado? Valeu! Fui!